Bate forte o tambor É nessa dança que meu pai balança e o palpão de dora vem para brincar As barrigas de terras caídas faz barrigo o nosso que o mar As barrigas de terras caídas faz barrigo o nosso que o mar Amazonas que dá minha vida a imagem domina que meu Deus criou Desde o céu, a mata e a terra uniu os caboclos, construiu o amor Desde o céu, a mata e a terra uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança e o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança e o palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança e o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança e o palpão de dora vem para brincar As barrancas de pernas caídas faz barrigo o nosso e o mar As barrancas de pernas caídas faz barrigo o nosso e o mar Amazonas e da minha vida e imagem tão linda que meu Deus criou Vejo o céu, a mata e a terra unimos caboclos, construiu o amor Vejo o céu, a mata e a terra unimos caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor É nessa dança que meu pai balança e o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança e o palpão de fora me para brincar Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança e o palpão de fora me para brincar É nessa dança que meu pai balança e o palpão de fora me para brincar Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança e o copo de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança e o copo de fora vem para brincar